Música Aqui em robô acabaram de chegar Só voltei pra ver se tinha um corpo Onde está? Só tinha o Marlon Só tinha o Marlon Só tinha o Marlon Tá na frente da eletrica, o Marlon entrou na eletrica, saiu Se ele não reportou Pera, onde é que estava? Na frente da eletrica Eu tava lá quando eu passei Pedro, acabei de ver alguém vindo da esquerda junto com o Rakim Rakim, quem que veio da esquerda? O Rakim tá na direita, não era da esquerda A gente tava na direita O Rakim tá comigo tirar o lixo agora Uhum, eu tô indo e voltando o tempo todo Tá, você chegou aí na eletrica, Rakim? Eu fui não, não tá doido Fala pro teu papo inteiro pra gente Mas o que que vocês estão falando? O assistente não reportou um corpo e falou que é o Marlon? O que que a gente tá mudando o foco? Mas eu tava lá quando eu passei, porra Mano, o Marlon ia entrar na eletrica, eu acendi a luz, ele tava comigo De repente eu fiz as tasks da eletrica e o corpo tava na porta, tá ligado? Se não é ele, tava no lugar errado na hora errada, tá ligado? Faz sentido, pô Entendi Pô, pior que é, quando o cara se defende e fala não faz sentido, pô, eu já volto, velho Não faz sentido, pô, é foda, velho E a lei da física de Newton não favoreceu É, no Among, você tem que mandar um Não, não, eu tava em tal lugar, fazendo tal coisa Não faz sentido, tu burlou as 72 horas da lei de física quântica É, postura Ó, já vou mandar real, acho que você só tá puto Porque ele foi votado na passada, tá? Ahn Nada a ver Caralho, quem votou em mim, velho? Quem votou em mim? Não 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 Mas aí Não Que isso, mano? Que isso, mano? Assim Ô, que ozinho Ô, que ozinho Eu já Não, não, não Não, não, não Não, não Você pode explicar, eu sei que você pode explicar, Darcy Ozinho matou e desceu, velho Não, calma, deixa eu falar É, exatamente Deixa eu falar o que aconteceu, velho Eu tava chegando na elétrica Cara, por que que o Rakim tá vendo na oposta aqui? Do nada Porque eu tava na aposta Calma aí, calma aí Eu tava chegando na elétrica Do nada Eu olhei pro robô E ele colocou a mão pra consertar a luz E queimou, velho Ele tomou choque e morreu Ahn Então eu devia ter escapado Bora, Killzinho, bota logo Quem vive de passada é livre, irmão É museu Caralho, ele me matou, mano Foi todo mundo, velho Acabou, não Acabou Acabou Lógico que não, velho Desculpa, Okina Que eu não vou matar ninguém Sai fora, tio Eu vendi a minha kill, Okina Eu vendi a minha kill Ele me lavou na minha frente, cara Se me deram 10 subs, Fi O Okina varia berço todo round Vai ter que me matar aqui na elétrica, tá? Vai ter que me matar aqui na elétrica, tá? Eu não saio daqui não, eu sou o novo eletricista Caralho, que barulhinho chato Nanonononãoãoão Não no meu cuidado Ah, velho, seu robô ta aqui esperando pra dar uma kill Parabéns, velho Caralho, mãe. Quase não vi o corpo, velho. Ô, ô, você sabe que você tava ali olhando, mas dava pra te ver, né? Como que você conseguia me ver? Porque tava, tipo, tava aparecendo o finalzinho do teu nome, mano. Calma, mas isso significa que ele é o matador? Não. Mas eu tava falando que, pra mim, tipo, tava aparecendo, criança. Meus dois suspeitos, Sofia e Tecnoche, se defenda. Ah, meu Deus. Não, eu já falo, eu já ia falar que não tem como ser você e a Sofia. Mano, o corpo tava pegado ali onde a gente tava. Sim, a gente fez o... A comunicação do corpo tava ali dentro. Eu fiz os asteroides junto com você. Sim, mas... Não, 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 não. Tranquilo, ó, eu vou falar o que eu fiz, Robô. Os primeiros um minuto de jogo, eu tô em cima da luz. É, eu acendi Insta, passei pelo Hakim, ele pode confirmar isso quando eu descer ali. E mais alguém. Ele morreu. Ah, é verdade. Eu confirmo que eu tinha te visto também, mano. Aí, ó, eu desci. Aí eu desci a elétrica pela esquerda. Fui pros asteroides e te achei. Depois a... A Sofia entrou. A Sofia entrou depois e o corpo tava... Sim, mas eu... Ó, primeiro eu fui pra elétrica, porque eu sempre campo elétrica no começo do jogo. Aí depois eu fui pra gasolina e aí eu desci lá pra fazer download. Tá, Dersin... Calma, a gente tá tirando o foco dos impostores, Robô. Eu não acho que é nenhum de nós três. Dersin, você tava fazendo o quê? Cara, eu fiz toda a parte direita, passei pelo Killzinho na direita, passei pelo Erley na... Depois ele desceu comigo no laboratório e passei pelo Kawabanga na administração. Ele tava fazendo download, tá ligado? Alguém tava em dupla? Alguém tava em dupla? Eu tava andando com o Erley. O Killzinho, eu vi ele só saindo da descontaminação no lado superior direito. Depois ele só sumiu ali pra... Pra médio direito, tá ligado? Até a administração. Foi isso, tá ligado? Tá, então eu já acho que o Dersin falou demais, então eu já confio nele, porque ele nunca fala muito quando ele é impostor, quando ele fala... Pra que que cê quer saber? Inclusive, 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 quando eu cheguei na mesa grande ali, eu encontrei o Kawabanga ali. Ele tava ali também pelas renondezas. Zarrê? Sim, sim, ele desceu comigo. Eu tava... Depois que a gente se separou ali, ô Tec, eu fui por cima. Daí eu entrei no laboratório e nesse exato momento eu tava fazendo 1, 2, 3, 4, 5. Ô Tec... Tá, eu já desconfio do Zahir e o Erley tava fazendo o quê? Laboratório? Sim, nesse exato momento eu tava fazendo do 1 até o 5. Tipo, eu tava solo, realmente. Bom, eu não... Eu não me lembro de ter visto o Zahir. Ela chegou depois e ela fez onde tava o corso, né? Sim, mano, eu... Mas eu nem entrei em mim, cara. Mano, eu esquivei. Ô Robô, eu nem entrei em mim, velho. Eu nem entrei em mim, velho. Eu não vi o Zahir, viu? Eu acho que... Eu não sei se é a Sophie ou o Robô. Mano, eu... Ó, vocês parem ter suspeito em mim, mano. Calma aí que eu vou morrer. Mas eu realmente tipo não é ruim. Calma aí que eu vou morrer. Mas eu não vi o Zahir na direita. Eu também não vi. Tá, então é o Zahir. Então o Zahir é onde? Tá, tá, tá. Beleza. Mano, como você... É isso. Bandido. Alguém aperta o botão, pelo amor de Deus. Ah, ele vai querer me matar antes. Alguém faz o da direita. Por favor, não me deixa morrer, velho. Ele vai querer me matar. Alguém vai querer me matar. Alguém me salva. Mano, só a volta no Zahir. Acabei de... Acabei de... Acabei de... Acabei de... Deixe-me falar. Eu fiz a mãozinha da esquerda. O... O robô e o... O robô e o... Deixa eu falar, pelo amor de Deus. Deixe-me! O robô e o Zahir estavam juntos agora na saída da elétrica. Eu apertei o botão e o robô tá morto. O Zahir era o último que tava com ele. Por favor, volta nele. Eu vou abangar agora, velho. O Zahir, o Zahir, o Zahir, o Zahir... Matou meu menino, o Zahir. Meu robôzinho, velho. Eu, velho, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui, mano. Tá ligado? Vocês vão ver. Qual é? Qual é? Qual é? O outro impostor votou no Erly, velho. Não, foi ele mesmo e o Zahir. Delasio, só queria em mim. É, mas votaram dois em mim. Delasio, será? É, aqui foi ele mesmo e o Zahir. Mano, se não for o Zahir, eu vou pedir desculpa. Eu sou o terceiro impostor, mas não é possível. Eu acabei de ver os dois juntos, velho. E parecia muito que o Zahir queria me matar, velho. O que? Bom... Ué? Olha só. É, eu encontrei o corpo do Kawabanga. É, do lado da antena ali que é próxima da elétrica. E o Darcy morreu também? Ah, então, velho. Aconteceu uma parada muito chata agora, o Erly. Calma aí, calma aí, Tec. Calma, deixa eu falar uma coisa. Não, não, não. Eu sei. É que, tipo assim, eu acho que nesse jogo não tem como você matar, reportar e bugar. O que aconteceu? Você achou um corpo. Aí quando você foi reportar, a Sophie matou e o Darcy ficou bugado. Como assim eu matei a galera? Porque... Exatamente. Eu iria acusar ela agora. Porque quando a gente acendeu a luz, tava eu, o Kawabanga e a Sophie. Eu fui fazer o download ali na elétrica em cima. Ela saiu com ele. Mano, eu posso contar uma história pra vocês? Pode. O que acontece? Eu tava ali com o Darcy, né, velho? E aí, eu não sei se vocês sabem, o Darcy, ele tem um problema no coração, mano. E aí, o que acontece? Ele infartou. É que ele infartou, mano. Ele infartou no meu peito, cara. Entendi, entendi. E aí, ele morreu. Ah, então eu botei no Erly. É isso. Ah, então eu vou votar em mim, né? Não tem como refutar isso aí. Sabe o que que é o pior, Sophie? É que o pior de tudo... Pô, Tech, eu saio na primeira rodada, Tech. Legal. É isso, né? É isso, né.